E aí, tá gente? Beleza? Olha só, galera, rapidinho aqui só um vídeo aqui pro canal curto aqui, tá? Um vídeo curto aqui pra vocês. Antes disso, eu só queria pedir pra vocês se inscreverem aí no canal Pescas e Dicas e também no canal Realidade Israelense, tá? Tô tocando dois canais agora, agora eu tô morando em Israel. Então só um vídeo de curiosidade aqui rapidinho pra vocês aqui de Israel. Mas vamos lá, é... Isso aqui é a cidade de Nazaré, tá? Em Israel. Mas a curiosidade desse vídeo é o seguinte, ó. Pra quem acha que em Israel não chove, tá aí, ó. Mó chuvão. Tá? Eu tô aqui devagar uma marquita aqui. Uma coisa de roupa de noiva, sei lá. E tá aí, ó. É... Tá aqui a chuva pra vocês aqui, tá? Pra provar que em Israel também chove, ok? Tem uma área mais desértica em Israel. Mas isso aqui é norte de Israel, uma parte mediterrânea, tá? Mas tá aí pra vocês aí. Mas mesmo na parte mais desértica chove também, só que bem menos. Mas tá aí a chuva aí pra vocês, ó. Provando aí que Israel também tem chuva. Ao contrário que muita gente acha que Israel é só um deserto e tal e tipo, não tem nada a ver. Tá bom? Então galera, se inscreve aí no canal Pescas e Dicas e também... Eu tô soltando o vídeo por enquanto nos dois canais, tá? Então se inscreve no Pescas e Dicas e também no Realidade Israelense. Ok? Que daqui a um tempo eu vou começar a botar os vídeos de Israel só no Realidade Israelense. E... E... E a chuva tá aumentando. E os vídeos de pesca vão continuar no canal Pescas e Dicas, tá? Porque aqui também vai ter bastante pescaria e tal, tá? Então já peço aí pra vocês se inscreverem nos dois canais pra... Primeiro pra me dar uma força também, galera. Aqui, pra dar um ânimo aí. País novo, tudo diferente, né? Às vezes dá uma... Uma... Misturada na cabeça e tal. Mas tá aí ó, pra vocês. Tá bom? Então é isso, galera. Obrigado aí. Mais uma vez lembrando aí. Se inscreve aí no canal Pescas e Dicas e também no canal Realidade Israelense. Tá? E compartilha geral, galera. Galerinha. Com os amigos aí. Facebook, Twitter, Google+, tudo que vocês puderem. É esse canal novo aí. O Realidade Israelense. Vocês vão dar uma baita força. Falou, galera? Obrigado a todo mundo aí. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. E obrigado a todo mundo. Valeu? Então, Pescas e Dicas e Realidade Israelense aí pra vocês. Abraço. Valeu?